Joga no meio, buscando o Atero, olha o Atero, limpou bem a jogada, trouxe para o meio, adiantou demais, ganhou no carrinho, o Júnior Urso! Gol do Atlético! Júnior Urso, aos 13, 13 minutos do segundo tempo, batendo de fora uma área muito festejada, Júnior Urso! Um belo novo camisão de um padrático para a resta do torcedor do Atero, a jogada se desenhou, Atero na jogada individual, adiantou a bola, se esforçou e ganhou no carrinho, e o Júnior Urso nem agendou, bateu o restreiro profundo do novo cantinho, valeu a disputa do Atero, a disposição para chegar na bola! Que foi a 2, perto do Júnior Urso, o Atlético faz o Atero!